A atuação da Força de Pacificação do Complexo da Maré, localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, completa agora em abril um ano. Desde 2014, as tropas das Forças Armadas foram autorizadas a trabalhar no Complexo da Maré, para contribuir para o processo de pacificação daquela área. Desde o início da operação, já foram realizadas mais de 65 mil ações, sendo 583 prisões, 228 apreensões de menores infratores e 1.234 apreensões de drogas, armas, munições, veículos, motos, entre outros itens. Atualmente, a Força de Pacificação do Complexo da Maré conta com 3.300 militares, sendo 2.440 do Exército Brasileiro, 575 da Marinha do Brasil, 5 da Força Aérea e 212 da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os militares têm o suporte de carros blindados, helicópteros equipados com sistema olho de águia, além de motocicletas e veículos leves, usados para um transporte de pessoal. De Brasília, Daniela Almeida.